Fala Povão Coral, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui para mais um vídeo, né, para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube, nesse boletim informativo que a gente faz diariamente para deixar você bem informado. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as reformas do banheiro, arbitragem definida para Santa Cruz e Central e também valores dos ingressos, caravana, a gente vai informar tudo direitinho para você, torcedor de Santa Cruz, que está pensando sair de Recife para Caruaru e você também que mora aí nas localidades, na região, aí nas regiões próximas a Caruaru, né, no Agreste Pernambucano. Então a gente vai falar tudo direitinho para vocês, como é que está sendo a esquema de logística que está sendo implantado lá no Lacerdão para atender o torcedor de Santa Cruz, que é o visitante nesse sábado, né, no jogo entre Central e Santa Cruz, arbitragem também, a gente vai falar algumas coisas também da gestão Bruno Rodrigues, gestão Bruno Rodrigues está já colhendo alguns frutos positivos e com a ajuda do torcedor do Santa Cruz também. Então tem muita coisa para a gente falar para você aqui sobre o Santa Cruz nesse boletim informativo diário que a gente passa diariamente para você, torcedor do Santa Cruz Futebol Clube. Mas antes, torcedor, eu quero que vocês continuem nos ajudando, tá? Inclusive tem até uma informação, tem até uma conquista nossa aqui do Caste Foral que eu vou compartilhar com vocês, já agradecendo desde já. Mas daqui a pouquinho a gente fala qual é esse assunto que eu vou compartilhar com vocês. Mas antes, eu peço que vocês continuem nos ajudando, torcedor, deixando o teu like. Você que já é inscrito, muito obrigado. Você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa o teu like nesse vídeo aí para mais pessoas conseguirem ver o nosso conteúdo e aciona o sininho das notificações. Encontra a gente também na nossa rede de sociais, torcedor. Twitter, Caste Coral 2, Instagram, Caste Coral 14. Ali acima está logo a marca da Jogo de Ouro. Jogo de Ouro é uma empresa que aposta que está crescendo na capital pernambucana, torcedor. E ela já, desde já, deixa uma promoção para você que está assistindo o Caste Coral. O primeiro link da descrição desse vídeo, você se cadastra na Jogo de Ouro, põe esse código aqui, que é o nosso código promocional, Coral 20, e você já ganha 20 reais para começar a apostar aí e ganhar dinheiro, para fazer aí dinheiro nesse final de semana. Acho que o campeonato está tudo rolando aí, pelo Brasil afora, né, exterior também. Então, Jogo de Ouro.bet. Você que vai viajar nesse final de semana, vai descansar, né, ainda está com a ressaca do carnaval, passa ali, ó, postos de eslube, torcedor. Tem mais de 400 postos espalhados por todo o Brasil. Triculou que é triculou, só abastece nos postos de eslube. Gasolina, diesel, álcool, GNV, então os postos de eslube têm as melhores lojas de conveniência. Então, os postos de eslube. Todo canto tem um posto de eslube para você deixar o teu carro, é, topado, para você viajar e pegar a estrada. Postos de eslube. E aí, torcedor? Santa Cruz e Central, nesse sábado agora, 4h30 da tarde, é rodada final, tá? Na primeira fase. Todo mundo joga nesse mesmo horário. Santa Cruz e Central, Central e Santa. Santa, tem esporte e náutico, náutico e esporte. Flamengo de arco verde e retrô. Esses dois jogos que eu falei, né, o clássico dos clássicos. De Flamengo, de arco verde e retrô. É os jogos que interessam ao Santa. Ao final da rodada, o Santa Cruz pode terminar até na segunda colocação. E passar já direto para a segunda fase. Garantir a vaga na Copa do Brasil. Garantir a vaga na Série D. Isso aí é um sonho, né, torcedor? Para isso acontecer, o que é que é preciso? Santa Cruz vencer o Central. O náutico não vencer o esporte. E o retrô não vencer o Flamengo de arco verde. Eu acho que o jogo difícil de acontecer, essas combinações de resultado, é só o jogo do retrô e Flamengo de arco verde, né? O Flamengo de arco verde só tem um ponto no campeonato. Eu acho muito difícil, missão quase impossível, ele conseguir arrancar pontos do retrô. Mas, mas, é futebol, né, torcedor? A gente já viu cada coisa no futebol que a gente não pode nem duvidar de nada. Mas o que importa aí é o Santa Cruz primeiro fazer sua parte. O Santa Cruz vencer o Central. Ele já vai dar um passo importantíssimo, né? Porque como eu falo, e vim falando durante a semana, a pontuação, ela continua. E o melhor classificado no mata-mata, caso o Santa não consiga a fase direto agora na primeira fase, para a Série D e Copa do Brasil, a pontuação continua. E o melhor classificado nos mata-matas, já vai direto para a Série D, né? Para garantir essa segunda vaga. E também uma vaga na Copa do Brasil. Então, o Santa Cruz tem que fazer seu papel, torcedor. O Santa Cruz tem que vencer o jogo diante do Central. E para esse jogo, torcedor, a gente informa aqui, ó, a caravana coral do meu amigo Alberico. Tem algumas vagas ainda, tá? Se você disser ao Alberico, que viu o anúncio no FESCoral, o Alberico de bate-pronto já vai dar um desconto para você. Aqui, ó, 8833206. 8833206, WhatsApp e ligação. Então, liga para o Alberico aí e já vê aí a caravana que está saindo. Tudo indica que amanhã, né? Um dia de jogo, na frente da sede do Santa Cruz Futebol Clube. Para esse jogo, quem vai apitar? O Gilberto Castro Júnior. Eu estava até conversando com um amigo ontem sobre a arbitragem do jogo do Santa, né? Sempre botam árbitros complicados e que já, em alguma oportunidade, prejudicou o Santa. Gilberto Castro Júnior prejudicou o Santa Cruz durante a história, durante os últimos anos, demais, torcedor. Aí um amigo meu pegou e disse, ô, Bondi, quem é que nunca prejudicou o Santa nesse ano? E nos outros anos também. Então, a Federação Pernambucana, ela vem sempre botando árbitros que já prejudicou o Santa no passado e quando eles apitam o jogo da atualidade, eles prejudicam também. A gente viu o exemplo do Diego Fernando, que prejudicou o Santa em 2020. O Santa não foi campeão pernambucano por culpa dele. Ele jogou com o Toro Salgueiro, no Arruda. E depois ele apitou contra o Náutico com um pênalti claro não marcado para o Santa Cruz. Ele não deu. E agora o Gilberto Castro Júnior, tá? Gilberto Castro Júnior prejudicou o Santa Cruz em 2013, na final do Campeonato Pernambucano. Você que não está a lembrar, eu vou recapitular aqui. Santa Cruz Esporte, final do Campeonato Pernambucano, na Ilha do Retiro, o Santa Cruz venceu por 2x0. O Gilberto Castro Júnior expulsou Flávio Caça-Rato de forma injusta no final do primeiro tempo. O Santa Cruz ficou a decisão do Campeonato Pernambucano, no segundo tempo, completo com um jogador a menos por um erro, pelo erro grave do senhor Gilberto Castro Júnior, que vai apitar amanhã Santa Cruz em Central. A gente espera que ele não atrapalhe. O árbitro de futebol, ele já não atrapalhando, ele já está ajudando demais. Então, o Gilberto Castro Júnior não atrapalhe o jogo de amanhã e deixa a bola correr, fluir tranquilamente. Então, Gilberto Castro Júnior é que vai apitar o jogo Santa Cruz em Central. Para esse jogo, torcedor, tanto você que está saindo da capital pernambucana e outros estados também, em outras, região metropolitana do Recife, pessoal do Agreste aí que está indo para o jogo, os ingressos começaram a ser vendidos hoje, nesta sexta-feira, às nove da manhã, nas bilheterias do Central. Os ingressos só estão sendo vendidos lá. Não estão sendo vendidos ingressos em Recife, nas bilheterias do Santa. Só lá, no Central, no Lacerdão. Os ingressos são R$ 50,00 inteira e R$ 25,00, para a torcida do Santa. Lembrando, ingressos R$ 50,00 inteira. E R$ 25,00. Os ingressos estão sendo vendidos a partir das nove da manhã. Ou seja, começou hoje, nesta sexta-feira, às nove da manhã e vai se estender por todo o dia. A expectativa, torcedor do Santa Cruz, é que todos os ingressos destinados ao torcedor do Santa sejam vendidos. O Santa Cruz vai ficar naquela parte do tobogã ali e deve entupir o Lacerdão. A gente já está vendo aqui movimentações de caravana, como eu falei logo cedo, como eu falei no início do vídeo, a caravana do amigo albérico. Tem o pessoal ali do Agreste, bonito, Santa Cruz do Capabaribe, Caruaru, Gravatar, o pessoal está tudo seguindo. O amigo Guilherme, o conselheiro do Santa, ele já está mobilizando a galera para, nesse sábado, Santa Cruz em Central. E sobre o jogo, torcedor, a gente vai falar sobre escalações, a gente vai falar como vem o Central, a gente vai falar também o destaque do Santa, o destaque do Central. Santa Cruz provavelmente deve poupar alguns jogadores por ordem tanto clínica quanto de cartões. A gente vai falar isso no próximo vídeo que é o pré-jogo. O pré-jogo está muito especial, torcedor. Então, fica ligadinho aqui com a gente que a gente vai lançar o pré-jogo do Santa Cruz em Central para você saber de todas as informações no próximo vídeo. Tá bom? Mas antes, torcedor, eu peço mais uma vez deixa o teu like. Se você está assistindo esse vídeo aí, por favor, deixa o teu like que é muito importante para a gente continuar crescendo. Tá bom, torcedor? Forte abraço, hein? Lembrando, outro detalhe que eu já ia esquecer aqui, torcedor, o Santa Cruz está arrecardando, já arrecardou mais de 20 mil reais sobre a questão das reformas dos banheiros do Santa. Ou seja, dois banheiros já estão sendo reformados, as obras já começaram ontem, né? Como a gente está mostrando aqui para você e aí é um acervo do presidente Bruno Rodrigues. O presidente Bruno Rodrigues chegou no Santa Cruz, um clube um tanto quanto bagunçado, terra arrasada, ele pagou seis meses de salário de funcionários, hoje os jogadores e os funcionários estão em dia, gramado revitalizado, pintura revitalizada, o arruda limpo, os banheiros estão sendo reformados, então ponto positivo para o presidente Bruno Rodrigues. Sua gestão começa bem demais e junto, né, com o seu torcedor. Então, a gente deixa aqui o agradecimento ao presidente Bruno Rodrigues. A gente está fazendo tão menos, tão pouco, né, mas já dá para ver a evolução, né, do Santa Cruz Futebol Clube. É como a gente sempre fala, torcedor, não precisa fazer muito. O mínimo que se faz pelo Santa Cruz já é reconhecido e a gente já vê a diferença. O torcedor quer chegar nas repúblicas independentes do arruda e ver o seu estádio limpo, quer ver as estruturas ali funcionando bem, os serviços, né, de sócios que tem que melhorar ainda aí, tá, sociais ali, o pessoal do setor de sócios tem que dar uma melhorada, mas já fiquei sabendo que estão organizando e tudo indica que no jogo contra o Central ou Maguari ou Afogados, quem quer que seja, no mata-mata, né, isso daí já vai estar funcionando. A gente cobrou aqui também as entradas, a acessibilidade, então assim, o presidente está no Santa há 60 dias, muitos problemas, mas ele gradativamente vai tentando resolver da melhor maneira possível. Inclusive, torcedor, olha, não se esqueça, tá, próxima quarta-feira, dia 28, tem uma entrevista especial com Bruno Rodrigues, presidente do Executivo do Santa, Vitor Pessoa, presidente do Conselho, e Álvaro Maia, vice-presidente do Conselho. E a participação do amigo Noronha, uma influência, né, para a gente debater, para a gente fazer perguntas, já vai mandando a pergunta para a gente lá no Instagram, tem uma equipe da gente já no Instagram que está colhendo essas perguntas, já está filtrando, então vai no Instagram, já manda a tua pergunta que a gente vai formular para os nossos convidados. Quarta-feira, dia 28, a gente tem o encontro marcado, tá bom? Forte abraço e saudações de colores. EVOLUÇÃO PÉ!